O que a auriculoterapia pode fazer nas questões relacionadas à alergia? Bom, aqui é Lirani Suliano e hoje eu vou responder a pergunta da Edi Marquette sobre uma paciente que ela está atendendo que está com um caso gravíssimo de dermatite atópica. Uma menina, segundo ela, de 14 anos e ela não tem resultado com o tratamento convencional que já vem se alongando aí por alguns anos. Então, na auriculoterapia, como que nós fazemos essa abordagem de pacientes que estão com alergia? Bom, a princípio, a gente tem que lembrar que uma menina de 14 anos, você tem que tentar entender um pouco mais quando que isso começou, perguntar mais detalhes, né? Se já foi para uma consulta, se já sabe o diagnóstico, como ela respondeu a todas essas perguntas como sim, já está fazendo tratamento, mas não tem resposta, tem 14 anos e é extremamente ansiosa. Bom, por ser ansiosa e pensar numa dermatite que está espalhada pelo corpo todo, nós começamos a linkar com problemas de ansiedade, problemas relacionados ao emocional também. Então, eu tenho que ter na minha composição de auriculoterapia pontos que tratem o emocional dessa paciente, pontos que façam com que ela durma melhor, com que ela relaxe e pontos relacionados à alergia. Então, o que eu tenho? O que eu poderia pôr? Onde é a alergia? Os locais de onde são alergia? Nesse caso, olha só aqui. É uma alergia que está relacionada com a perna, com o pé, em demasia, mas ela tem no corpo todo. A princípio, nós podemos focar. Vamos fazer na perna, que é onde ela tem a dermatite mais acentuada. Daí, nós vamos ver se é na direita e na esquerda. Se for direita e esquerda, eu vou colocar a perna, direita e esquerda de cada lado. Aí, após, eu vou pensar, poxa, é alergia. Então, eu tenho o ponto que chama ponto da alergia. Vou colocar esse ponto. Onde é alergia? É na minha pele. Porque eu tenho alergia alimentar, eu tenho outros tipos de alergia, certo? Respiratória. Então, nesse caso, é pele. Eu tenho o ponto da pele na auriculoterapia. Então, eu vou colocando esses pontinhos. Ó, local, o que que é? Se é uma alergia, eu vou pôr alergia. Se eu tenho problemas que é na pele, eu vou pôr pele. Aí, eu vou colocar um anti-inflamatório. Por que um anti-inflamatório? Porque não deixa de ser uma inflamação. Ó, dermatite. Então, esse ícone me remete a uma inflamação. Então, eu vou colocar daí qual opção eu tenho. O adrenal ou o suprarrenal é a melhor indicação nesse caso. Por quê? Porque nesse ponto eu tenho uma correspondência com pacientes alérgicos. Então, ele vai me ajudar nessa questão alérgica. E claro que eu vou colocar meus três pontos principais. Então, nesta situação, eu vou também eleger pontos que melhorem a minha ansiedade, que acalme. Então, eu vou colocar o ponto da ansiedade. Ou posso pôr posterior ou anterior. Certo? Se eu vejo que melhorou, ótimo. Eu vou repetindo. Se não, eu vou repensar a minha composição. Eu vou verificar a minha localização. Tudo isso é muito importante. Eu posso também, no caso de ela não melhorar ou melhorar um pouquinho, acrescentar o ponto do psiquismo. Só que daí eu tenho que conhecer melhor o meu paciente. Por isso, a importância, gente, de você fazer uma anamnese bem feita. Aí, o paciente vai te dando relatos. Se ela dorme bem, ótimo. Se ela não dorme bem, eu vou colocar pontos pra facilitar esse sono. E eu tenho que também dar uma olhada na alimentação dela. O que que tá causando isso, muitas vezes, pode ser tanto emocional como pode ser alimentar. Já que ela não é uma região. Então, aí, por exemplo, se eu tenho uma alergia bem localizada, na mão ou no punho, eu posso pensar que é um produto ou um creme. Como ela está no corpo todo, posso pensar no produto também. Se ela usa um produto. Essa é uma pergunta boa pra fazer pra sua paciente. Se ela não usa creme, não usa nada, então eu vou pensar na alimentação. Tá? Então, aí eu tenho que verificar a alimentação da paciente. Verificar se o intestino funciona bem, se é uma intoxicação. Então, tudo isso, gente, faz parte do meu raciocínio. Por isso que é difícil, muitas vezes, você fazer um protocolo específico. Ah, pra alergia é isso, pra todo mundo. Nunca vai ser assim. Você tem que, aí você tem que conversar com o seu paciente, tirar a história dele, pra você pensar e raciocinar aonde pode estar o problema. Principalmente quando são casos assim, ó, difíceis, paciente que está com uma dermatite crônica, porque já vem de anos. Esse foi o relato da Eve pra mim, né? Que era de muito tempo. Então, é uma doença, um problema crônico. Aí eu vou mostrando, vou montando todo o meu raciocínio, como eu devo fazer a minha composição. Certo? Cada paciente é um ser humano separado, individual, com reações individuais. Então, pensa na alimentação, pensa aí também na questão emocional e vamos ver se a auriculoterapia tem uma resposta positiva pra nossa pacientinha aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se vocês gostaram, coloca aqui pra mim nos comentários. Se vocês já passaram por uma situação de dificuldade quando tratam alergia. Como é que foi isso pra vocês? Certo? Curte, não esqueça de se inscrever no canal, aciona aqui o sininho pra você ser lembrado quando eu colocar um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Até mais!